Oi gente, tudo bom? Bora pra mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vim fazer uma make usando uma paletinha super famosa Paletinha que tá super famosa aqui nesse Instagram da vida Nos tutoriais do Youtube, você só vê a Ruby Rose E bom, eu não podia deixar de vir trazer pra vocês, testar Porque eu também tava tão ansiosa quanto vocês Testar, e essa paletinha aqui que é a Sunset da linha toda da Ruby Rose Vocês sabem que tem o que? Oito paletas? Acho que é oito ou nove paletas E é difícil escolher uma, né? Então eu vim trazer essa paleta que eu recebi da Melinda Make A loja parceira aqui no canal Vou deixar o link da loja aqui embaixo A loja é física aqui em Maringá E quem for daqui, é só entrar em contato Ela também atende a domicílio Quem for de fora, gente, vai lá Fala com jeitinho Conversa direitinho, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo Não esquece de deixar seu joinha De se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda Fiz um vídeo aqui no canal também usando só produtos novos de pele Então toda essa maquiagem, gente, só tem produto novo, tá? Eu acho que dois produtos que vocês já viram aqui Mas o resto é tudo novo Tudo, tudo, tudo Usei pó lançamento da Ruby Rose Usei a Bruma Eu usei produtos da Uni que eu nunca tinha usado Então sério, vale a pena conferir Então é isso, chega de conversa Vamos para a maquiagem Bom, gente, aqui na nossa paletinha Tem esse primer Que eu vou confessar pra vocês que eu nunca uso, tá? Mas eu vou usar pra gente testar ele, né? Eu nunca uso Eu acho que a Ruby Rose poderia já tirar esse primer E colocar uma sombra aqui Essas duas aqui Vou misturar essa com essa Vou misturar o quê? Marcando o côncavo Com as nossas sombrinhas Uh, super pigmentada Bom, Ruby Rose já é A gente já A gente não espera menos, né? E tem o tal do amarelo Que eu amo Então eu vou pigmentar aqui, ó Gente, ela é muito pigmentada Olha Bom, gente, então, ó Fizemos Nosso primeiro esfumado Eu vou iluminar as sobrancelhas Aqui não tem nenhuma sombra pra iluminar, né? Que é mais pra gente aplicar Então eu vou iluminar Com o iluminador que eu usei no meu rosto Que é esse aqui da SP Colors Ele é um iluminador Unicorn Tá escrito aqui Unicorn Eu vou pegar um pincel aqui de depositar Dá pra usar como sombra isso aqui Eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó Ai, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem Mais laranjinha, tá vendo? Que é pra seguir aqui os tons da nossa make E eu vou aplicar bem aqui, ó Em cima Nossa, que brilho Gente, esse iluminador é fantástico Vamos com a rosa agora Com essa rosa aqui Esse rosa bem lindo Pincel 136 E eu vou marcar o meu côncavo com ela Marcar o côncavo Só o côncavo, gente Vai e vem Vai e vem Olha Como é pigmentada, né? Nossa Muito pigmentada E o que nós vamos fazer de diferente? Nós não vamos levar esse rosa pro final Vamos deixar essa cor pigmentada só aqui No final, né? No começo Só aqui no começo, ó Pigmenta bem Aqui no finalzinho Então, ó Nosso rosa aqui tá pronto Na parte de baixo ainda a gente não vai mexer Vamos fazer desse lado agora Só aqui, ó No canto interno No canto externo Vou marcar bem esse canto externo E é aquela coisa Marca primeiro Depois esfuma Agora eu volto com aquele pincel E aquela sombra mais clarinha Esse beijinho aqui, ó Que vai ser sempre a sombra de transição De todas as cores E, ó Aqui nesse final Nós vamos dar um acabamentinho, ó Pra ele não ficar marcado, gente Tem que ter essa tensão Pra não ficar marcado Por enquanto Vamos ficar assim Depois a gente finaliza, né? Vou pegar um pincel menor Vou pegar o 132 Da Dye Makeup E eu vou vir com o amarelo Que é esse aqui, ó O amarelinho Tirar o excesso E nós vamos vir aqui, gente Nesse meio Do escuro Que é a primeira sombra E o rosa, tá? Vamos colocar Você pode pegar o pincel de depositar também Se você quiser Mas é que eu prefiro esse de esfumar Porque daí ele já Deposita e esfuma Então Prefiro assim Nossa, o amarelo Esfarela bastante, viu? Fazendo meio que um Czinho Tá vendo? A gente volta com o rosa, gente E dá batidinhas dentro do amarelo Agora eu vou vir com o pincel de depositar Vou pegar Essa cor aqui, ó De cintilante Eu vou tentar aplicar com o pincel Mas já me falaram Que é melhor com os dedos Mas eu vou aplicar com o pincel Pra gente ver O que que fica melhor, né? E, ó Vou aplicar aqui dentro, gente Nesse cantinho interno Levando um pouquinho pra cima do amarelo É, realmente, ó Não aparece muito Eu vou pegar com o dedo Com o dedo Já aparece mais, ó Bem mais Tô só dando batidinhas E colocando aqui, ó No nosso No nosso canto interno Bom, eu vou pegar A minha sombra amarela Com um pincelzinho Menorzinho 130 Eu vou molhar Com bruma Vou pegar aqui um cantinho só Nossa, gente Essas sombras da Ruby Rose São mega cheirosas Vou pegar só no cantinho Pra não estragar, ó A nossa sombra Ó Vou colocar aqui embaixo A sombra molhada Vou trocar de pincel Vou vir com esse maior aqui O 145 E vou vir Com esse tom aqui, gente Ai, esse aqui, ó Deixa eu ver se vai Ele é um pouco rosa Mas não é tanto Esse aqui, ó Tá do ladinho do pink E vou aplicar Embaixo Do amarelo Unindo ali, ó O mais escuro Com o amarelo Unindo Primeiro a gente une Pra gente dar um acabamento Aqui, ó Nesse final E com esse pincel fofão Que nós usamos Pra esfumar o pink Eu venho dando O acabamento Dentro da linha d'água Eu vou colocar Um lápis preto Gente, eu vou fazer Um delineado Mas não vou fazer gatinho Então eu vou fazer Só aqui embaixo, tá? Pra gente escurecer Um pouquinho o cantinho O delineador líquido Que eu tô usando É o da Arche Que é maravilhoso Os cílios Que eu vou usar hoje Esse aqui é da Bela Marca Bela Lá da Melinda Achei lindo Os cílios, ó A numeração dele Tá aqui 05 05? Não É 05 Então eu vou aplicar Ele aqui pra vocês Ai, olha que fofo A embalagem Ó É assim que vem Na caixinha Então eu vou aplicar Ele Ele é mais delicadinho Também Não é nada muito Ornando com essa make Porque ela não tá Nada delicada, né? Gente Apliquei os cílios Ó Os cílios Ele é bem delicadinho Eu até usaria Em outra maquiagem Mais delicada Porque essa maquiagem Assim Ela tá bonita Ela tá bem delicada Mas Eu usaria Numa make Mais delicada Tipo Uma coisa mais Clean, sabe? Acho que ficaria Perfeito Deixa eu só E aí, gente Ó Vamos encerrar A maquiagem Com batom Eu comprei Lá na Melinda O batom BT Gloss Marina Marina Isso Ele é lindo, gente Ele tem um tom de rosa Sabe? Acho que tudo a ver Com essa maquiagem Então eu vou clicar ele Ó Ah Tudo a ver Vai ficar lindo E aí, gente Ó Pronta A nossa make E me contem O que vocês acharam O que vocês acharam Da nossa make Com a nossa paletinha Sunset Da Ruby Rose Não esquece De passar lá no blog E conferir a resenha Da paleta Lá vai ter suor Vai ter tudo bem direitinho Pra vocês Tá bom? Então é isso, gente Fico por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau